Não é a nossa política. Vai ter que pedir alguma coisa do cardápio do almoço. Eu não quero almoçar. Quero tomar café. Entendi. Eu sinto muito. Ah, é? Pois eu também sinto muito. Calma, calma. Fiquem todos sentados. Senta aí. Ô, Titi. Vai aonde? Aqui. Não, não, não. Fica sentadinho ali. Acaba de almoçar, vai. Todos podem relaxar e ficarem calmos. Vai. Come o seu almoço, por favor. Pode almoçar. Precisa das suas vitaminas A, B e C. E aí, meus amigos, como é que tá? Tranquilo? Hello, Satan's people e águas de salsicha de plantão. Mais uma edição da sua resenha Semanal do Rock. Hoje com um tema intrépido, engraçado. Que vai ser divertido fazer aqui do lado do meu brother o cardão. Mas vai ser legal. Mas tem que antes passar as regras pra gente não ser trachado como dois idiotas. Porque tem gente que não entende, né? Tem que desenhar. Mas vamos fazer um tema hoje da seguinte forma. Clássicos. Vocês sabem o que é um clássico? É algo que tem história. É algo que é intocável. É algo que marcou... Obra-prima, né? Uma obra-prima. Mas que tanto eu quanto o Paulinho não temos mais saco de ouvir. Tipo, porra... Vou dar um exemplo, vai. Eu não aguento mais ouvir o We Will Rock You do Queen. Porra, eu não aguento mais. Já escuto toda vez. Então quando essa música, por exemplo, vai tocar num clipe, você passa pra frente. Quando tá tocando no rádio, você abaixa. Fala, puta que saco. Quando um cara tá tocando numa balada, você sai, vai no banheiro. Você não aguenta mais ouvir aquela música. Quando você vai no Louvre, você não entra mais na fila pra ver a Mona Lisa. É porque você já viu 500 vezes. Exato. É, mais ou menos isso. Mas a gente não deixa de gostar e de respeitar. E achar, dar valor, nem nada. E considerar um clássico. Tá bem desenhado pra maioria de vocês aí? É isso aí que a gente vai falar. Porque depois vem aqueles comentários. Porra, o cara não gosta disso? Não, não é que eu não gosto. Eu não tenho mais saco pra ouvir. Eu não tenho mais prazer em ouvir aquela música. Deu pra vocês entenderem? Então é isso aí. Você vai na casa do cara novo. Do cara que você acabou de conhecer. Ele sabe que você é roqueiro. Você vai no churrasco daqui. Ô, meu irmão, vou botar uma música que você vai... Bota um rock pra você. Um rock. Aí ele põe... Aí você fica olhando pra cara do cara e fala... Meu Deus. Não, então ele bota... Another brick in the wall. Meu, um outro... Um ex... Um ex-sogro que eu tive fez isso uma vez. Olhando pra cara do cara assim... Que que eu falo? Ele tá querendo me agradar e eu mando ele tomar no cu agora. Uma vez um vizinho meu... Virou pra mim e falou assim... O cara chegou no elevador... Ô, meu. Lembrei de você outro dia. Oi. É? Fui num lugar... Tocava cada rock. Você não tem noção. Rock, né? Onde você foi? Café Piu Piu. Café Piu Piu. Tocava cada rock. Pô, meu. Não acredito. Tocou aquela do Queen. Radio Gaga. Que do caralho. Eu lembrei de você. Muito obrigado. É mais ou menos isso. É. Então nós vamos começar essa brincadeira. Que é um assunto que... Que às vezes pode ser sério também. Eu vou falar assim... Existem músicas... Ó... Existem músicas que a gente não gosta. Acho uma merda aquela música. Existem músicas que a gente não curte. Existem músicas que não nos dão prazer mais. E tem aquelas músicas que você não tem mais saco de ouvir. Porque você não aguenta mais. Nós vamos falar dessas aqui. Podemos até citar algumas dessas aqui. Mas nós vamos falar dessas aqui. Que não temos mais saco de ouvir. E nada melhor do que começar com eu, comigo. Com Whitesnake, Here I Go Again. Não. Dois. 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 Você também? Pelo amor de Deus. Ai meu Deus do céu, cara. Eu tive uma treta forte com o Aqua, meu irmão Aqua. Nossa. Show do Aqua. Se eu não for, eu saio correndo. Agora, quando eu estou, ele faz umas coisas legais. Eu era dono do Black Jack. Uma vez eu cheguei pro Aqua. Meu, estou falando, eu era dono. Eu comprei o Black em 88. Mas eu frequentava o Black desde 81. Então, desde 81 acontecia. Chegar lá, qualquer banda que ia tocar lá, chamava a gente. Pode dar uma canja. Sempre as mesmas coisas. Aí um dia eu cheguei pro Bonitão e falei assim, meu, em São Paulo está acontecendo um fenômeno. Angela Maria canta Babalu. Calvim Peixoto canta Conceição. Então, você canta Here or Go Again e eu canto a porra de Smoke on the Wall. Chega. Então, daqui pra frente você está proibido de tocar essa merda. E eu estou proibido de cantar essa porra. Tudo bem. Mas eu acho uma puta música. Mas eu não aguento uma música. Meu, é sensacional. Eu amo pra caralho. Tanto uma quanto outra. Mas eu dei o exemplo pra ele. Aí, bicho. Os caras subiram pra dar a canja no bar. Final de noite, todo mundo lotado. André. Ivan. Rubinho. Não. O Goia. Melhor. Pegou a guitarra do Rubinho. E o Aqua cantando. No I keep searching for a answer. Eu pá. Desliguei o pau. Malandro. Deu uma bosta. O cara ficou bravo pra caralho. Comigo, bicho. Todo mundo. Uuuu. Malandro do céu. Que merda que nós fizemos ali. Bebia. Não aguento mais. Essa porra do céu. E tem músicas da minha banda de coração também. Que eu não aguento mais ouvir, cara. É uma música que eu escuto e falo. Puta que pariu. Cold Jean. O Cold Jean do Kiss é uma música escrita pelo Ace no metrô. da qual o Dini canta. Que é uma letra bem boba até pro final. Mas é uma música que nunca chegou a ser um clássico do Kiss. Mas o Kiss insistiu tanto com ela em colocar em todos os shows. Eu acho que deve ser por causa daquele... Que o Dini ficava tentando lamber o Ace. É uma música que eu não aguento mais ouvir, cara. Eu já falei duas, né? Smoke on the Water é outra. O? Smoke on the Water também. É. Foda, mano. É foda. É foda. Meu, na boa. Puta hino. Melhor disco de música do Machine Head. É o que mais marcou a carreira do Pan. Mas não aguento mais. Deixa eu ouvir essa merda. Não dá. Adoro. Ouvi outro dia porque remixaram. O tal do Duizelzapa. Remixou. Ficou sensacional. Mas, meu. É uma vez. Daqui a 50 anos eu quero ouvir de novo. Que não dá. A gente não tá falando que as músicas que a gente não gosta. São legais, né? Quer ver uma também que não dá? Não aguento mais ouvir, cara. Puta que pariu. Star way to heaven. Nossa. Não. Meu. Uma vez. Aquele. Quando você tá num lugar. As a lady will show. Puta que pariu. Sabe no filme Wayne's World. Dois. Dois. Como é que chamavam? Título em português. Dois idiotas. Eu não lembro, né? Eu não lembro. Mas toda vez eu falo que eu lembro o Debiloide. Não tem nada a ver. Bom. Em suma. Foi tirado um negócio que eu vi na Alex Music em Nova York em 85. Então tinha um poster bem grande no negócio das guitarras. Se você tocar Star way to heaven ou tocar qualquer solo do Van Halen aqui, você vai ser jogado no monstro do porão do... Pra ser comido pelo monstro do porão. Tinha loja de guitarra nos Estados Unidos que deixava a guitarra pra você testar. Tocar, experimentar. Tava escrito proibido tocar Star way to heaven. E aí... No stairway. Denied! Veio daí, dessa loja da Alex Music Porque, meu, ninguém aguentava Você imagina o dia inteiro Um cara que tá lá na loja Esperando, querendo vender E os palhaços, todo mundo fazendo o Eruption Ou fazendo o Stairway to Heaven É foda, enche o saco, mano É foda Você quer ver uma música de uma banda que eu também adoro Porque não tem um mínimo saco de ouvir, cara É uma música que o Motley Crue Insiste em colocar em todos os shows Eu não sei quem falou pra eles Se aquela música é um clássico Porque essa música apareceu numa coletânea Mas eu acho um saco aquela música Primal Screen Primal Screen Primal Screen Não sei qual é Puta, cara, uma música que não desce pra mim Eu acho chato pra caralho Não tenho mais saco de ouvir No começo quando ela apareceu Ainda é ok, 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 beleza Aí vai uma que a gente não gosta Mas que, porra Já encheu o saco Bon Jovi, Living on the Press Puta, que é o pariu, meu É difícil Mais uma, Paulinho Final Countdown Nossa Europe Nossa, que chato Aquele tecladinho no começo E a tua banda de coração tem várias Vou falar mais uma também Que você também não aguenta mais Perfect Strangers Puta, mas Perfect Strangers ainda Eu tolero, cara Porque é mais arrastadona Eu não tenho saco de ouvir Eu gosto de outras Por exemplo, eu não vejo problema Aqui, quando você vai Num lugar desse Até propriamente aqui o Nenê Ele vai querer tocar Spani Shouch No Deep Purple Não Imagina o cara chegar O Aqua falar assim Alô, pessoal Agora nós vamos fazer Uma música do Deep Purple Chama-se Spanish Archer Nova Vai soar como nova Nós vamos tocar Uma música do Keys agora Um dos maiores clássicos do Keys Nowhere to Run Verdade Nunca ninguém Isso é pros retardados Eu tenho um treco Se um cara faz Você quer ver uma Que você gosta pra caralho Eu não aguento Já falei isso várias vezes aqui Eye of the Tiger Ah, essa eu gosto Cara, começa aquela merda Que começa a ficar Caralho É, muita gente fala isso pra mim Cara, e é aquilo E é uma música que Puta, me dá prazer É, então Não é que eu gosto pra caralho Ela me dá prazer em ouvir Ela tem uma história por trás Ela tem uma coisa Que me agrada demais Minha primeira banda Que eu cantei na vida Hot Stuff Tocava essa porra Então, bicho Eu tenho um bode Tem outra também Do Metallica Que eu não suporto mais Cara, é Enter Sandman Puta que o pariu Aquele Que hoje os rockistas Chamam de Exit Life É, Exit Life A música mudou de novo Não é Enter Sandman É Exit Life Tem outra música Que também é um clássico Tá em todos os shows Essa banda Mas eu não aguento mais ouvir Scorpions The Zoo Puta que o pariu Aí eles falam com aquela música Que deve ser o momento Que o Klaus deve pegar Aquele pandeiro E fica Ele dá uma descansada Sei lá o que é Como é que é o nome daquilo Que vai no microfone Que o Matias fica Toque box Toque box Meu Deus do céu Você sabe como funciona aqui Não tenho nem ideia É um falantinho desse tamanho Assim no pé Na guitarra Ele põe a mangueira aqui O som da guitarra sai Nesse falantinho Vem na boca dele Pela mangueira E ele usa o microfone O que ele fala O que ele fala O que ele toca na guitarra Tá saindo na voz dele Tá saindo na mão dele Eu não tinha nem ideia Do que é aquilo É a mesma coisa Que o Rito Sambora Faz com o Bon Jovi Exatamente Do you feel like we do Que é a do Peter Frank Essa é do caralho Essa é do caralho Outra música também Que não dá mais pra você ouvir Que vai falar Pelo amor de Deus Pelo aquela Como é que é o nome Do Guns N' Roses O Sweet Child O'Band Pelo amor de Deus Nossa, essa é Eu quero jogar o chinelo Na televisão Que começa a entrar Aquela merda Caralho, cara E olha Eu não tô falando Que a música A música é boa A música fez um puta De um sucesso Eu não tenho De novo Nós estamos falando Não é a música Que não é boa Nós estamos falando Que nós não aguentamos Mais ouvir Ok Deixar bem claro Isso daí Outra também Vamos cutucar assim Também Que já deu no saco O Holy Diver Do Dio também Pelo amor de Deus O Dio tem tanta música legal Os caras vão fazer Um tributo do Dio É Holy Diver Sendo que o maior sucesso Do primeiro álbum do Dio Não foi Holy Diver Foi Rainbow in the Dark Não foi? Rainbow in the Dark É verdade Era o primeiro clipe O primeiro single Do Holy Diver Foi Rainbow in the Dark Mas a Holy Diver Porque todo mundo ficou É fácil de tocar Marca no ouvido É foda O que mais? Uma do Judas também Que eu não tenho mais saco de ouvir É a música mais boba Do Judas Priest No começo até gostava Mas É uma música pra acabar Não precisa sacar baixo Não Não é Eu gosto Eu vi ontem Os dois tocando Com o Glenn Diver Meio de quebrada Chega o caralho Na boa Essa já não batemos Não batemos Batemos fofo O que mais? Vocês óbvio Gostam de Pra caralho Eu adoro o Judas Eu também O Judas tá entre as 10 bandas Que eu mais curto Iron Maiden Também tem uma Eu não curto Essa música Essa é diferente Mas tem outras também Que já deu Vou dar uma vez Pra você Que falam Puta Vou chegar E vou botar pra ouvir Puta Hello Be Dynamic Sério? Você não gosta? Eu não tenho mais saco de ouvir Acho que é uma música Que Que Ela Não foi um hit Não teve clipe Não teve Isso é muito pessoal É muito pessoal Eu acho que ela é uma música Que no momento Que o Iron Toca no show Ela Cai Só que depois Ela fica do caralho Né? Você quer ver O Bruce Dickinson O Bruce Dickinson Com a capacidade De De Interpretação De Interpretação Interpretação da música Ele consegue fazer Com aquela música I'm waiting From a close Você tá no BIS Cara O Iron Man Tem esses negócios Não sei quem vem Botou isso na casa Ele quebra Ele quebra Você quer comparar Por exemplo Você entrar num BIS Tipo Com Hello Be Dynamic E você entrar num BIS Com The Trooper E ele vem com aquele Aí o Bruce Dickinson Vai no meio dos retornos Fica com aquela Aí ele bota o povo Aí arrebenta Mas é uma música Eu não vou botar no rádio Vou botar no CD Agora eu quero ouvir Hello Be Dynamic Não aguento mais Mas é uma puta música Uma puta música Você quer ver uma música Que tá tocando Num Boteco Eu saio Qual? Essa porque Eu acho que Meu Essa tá Porque primeiro Tocou demais Segundo Que é a mais carne de vaca Que tem E eu acho uma merda A música Não sei porque Todo mundo gosta Essa porra Que? Não Essa na música Você falou que você não tem saco Pariu Essa música pra mim É a pior música da história É a pior Cara Porque os donos de casa Exigem O Fabinho Quando tocava numa banda De cover Ele falou pra mim Carlão A gente é obrigado a tocar Sae Coquilo Mas essa música Não é que ela Não tem um saco pra ouvir Essa música é a pior música da história Não tem música pior que essa daí Não tem O cara tem que ser muito corno Pra falar Que eu gosto de Sae Coquilo Vai tomar no cu Vai tomar Quem toca essa merda? Tô vendo um monte de gente Desligando essa merda Pode Quem gosta dessa merda? Ah bicho Eu não sei Mas meu É o que? Talking Heads? Meu A mesma coisa É Talking Heads? É Talking Heads Talking Heads Talking Heads É É a mesma coisa Que quem gosta Da porra do É como é que chama A merda da banda Bicho De more Doors Nossa Não essa daí Não é que a gente não tem mais saco Essa não dá Essa não dá Tem mais uma aqui também Pô puta Parece um Que eu não suporto Eu tiro fora Eu desligo Puta No more tears do Ozzy Pelo amor de Deus Você gosta? Outra do Ozzy Que eu também tiro Maman Coming Home Pelo amor de Deus Sabe que merda Não desce Não vai Do Black Sabbath Tem uma que eu não tenho mais saco pra ouvir Iron Man É demorado Já deu Demorado Demorado Pra resolver Verdade Já deu Já deu Já deu É uma música que não vai pra mim Essa daqui também Na tua banda que você gosta De vez em quando Não tem muito saco pra ouvir Burn Nossa Essa é a melhor música do mundo Claro Pra mim é a fome Com vontade de comer Toca todos Tocando pra caralho Essa música Que deu O Starter Pra várias bandas Criar Rock Melódico O Kiss criou A Store Love Em cima da banda Exatamente Meu Sensacional Mas você falou a verdade É uma puta música Não tenho o que dizer Eu não tenho mais saco De ouvir Burn Tem uma música do Journey Que eu não sei Quem foi o cara Que deu esse recado Pro Nilson Pra colocar essa música Como a última do show É uma das músicas Mais chatas Que eu já ouvi na vida Não tenho o mínimo saco De ouvir Chama Love Touching Squeezing Que é um blues Só que você acaba um show Com isso Sendo que ele tem Dois Tobe livre E você pode Dois Não dá pra entender É gozado E eles terminam Geralmente os treios Dois shows que eu ouvi Do Journey Terminou com Love Touch Toe squeeze Chatíssima essa música Deixa eu ver de outras bandas Assim que a gente pode falar Porra Não tenho mais saco De ouvir É Metallica Eu já falei Metallica tem outro também Que não dá mais Aquela One É isso aí Você gosta de ouvir África? Puta bicho Eu prefiro Do que a Eu gosto das duas Eu gosto das duas Pra caralho Pra caralho Toto é foda Agora Tem bandas que eu não gosto Que eu não vou citar Por exemplo Músicas do Queen Eu não vou falar Que eu não tenho mais saco Pra ouvir de Radio Gaga Porque eu não curto Eu não me tenho tesão Eu gosto de Queen pra caralho Eu gosto de três músicas do Queen Aquela Fat Bottom Girls Eu gosto de Hammer to Fall E gosto daquela I Want It All Eu gosto das fases mais novas Eu gosto das fases mais hard rock É umas músicas Que se não fosse com Queen Eu ia gostar Vamos lá Uma música do hard rock Que eu curto demais E que eu não suporto ouvir Cherry Pie do Orange Puta merda É verdade Essa música é um pé no saco Cansou O Black tocava direto Essa merda Cara Até o Trama Ela tocava essa porra direta É uma música que eu não tenho O mínimo saco de ouvir Pra mim a pior música do disco É Cherry Pie Outra também De uma banda que eu adoro Que eu também não tenho mais saco de ouvir Silent Lucidity Do Queen's Ride Mas é uma bela música Se bem que eu acho cópia de Pink Floyd Pra caralho Eu vi aquele cara cantando na rádio Uma vez eu fui na 97 E eles fizeram um acústico lá Só com o violão Cris de Garno E o cara cantando Aí o cara colocou o microfone Pra ele Você não precisa A hora que ele fala O Geoff Tate Não é que ele canta bem Ele tem a voz bonita Ele fala bem A voz dele já é Ele falando já é bonito Caralho Mas não aguento mais ouvir Não dá mais Não mais É gostado isso Outra também A gente trabalha com isso direto Você imagina você ouvir A mesma merda Direto Anos a fio Porra Cansa velho Cansa mesmo É foda Mais uma do Kiss Também Que eu não tenho O mínimo saco De ouvir mais Black Diamond Black Diamond E Skinny Bop O que você acha? Uma burra Essa eu não gosto Essa eu nunca gostei Direto Essa é a pior música Na minha opinião No Flash and Blood A pior música No Flash and Blood É Skinny Bop Porque eu não sei Onde que esses caras Sabe? Quer ver? Que nem do Kiss Black Diamond É uma música também Que pra mim já deu Eu não tenho mais saco De ouvir Quer ver outra Do Kiss Que também Eu falo Puta que pariu Leak It Up Eu gosto Não A Leak It Up Ninguém tá falando Se você falar pra mim O álbum Leak It Up Você não gosta de Domino Vou falar o que lá A Domino Eu nunca curti É diferente Eu não ouço Porque eu nunca curti Se você pegar Falar pra mim Carlos Leak It Up É um disco do Kiss Concorda? Pra caralho Puta disco Puta disco do Kiss Pra mim eu acho Uma obra prima A Love It Loud É uma música que ainda Passa pra mim Eu me lembro daquela época Me dá Um tesão Se você falar pra mim Carlão Escolhe qual é a pior música Do Leak It Up Eu falo Leak It Up Leak It Up Leak It Up Puta bicho É Guilty of Love What's your neck? Puta chua Ah essa não Essa não toca muito Meu Mas eu não aguento mal ouvir essa Ah eu gosto Olha lá Essa eu gosto Pra mim sabe o que parece Aliás eles tocaram só uma vez No Credit Carroça A música que pediram Você sabe o que parece Essa porra É Aquela banda lá Do Como é que chama No Morrissey Não Morrissey não era O Smiths Smiths O outro De Kill Parece De Kill Não Mesma merda Mesmo riff do De Kill Bicho Horrível Horrível Cara É uma bosta É Quer ver Eu tava pensando aqui né Existem Músicas Por exemplo Do 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 Motorhead Cara é isso Os peitos Ah esses meus peitos É bom Vale Pra caralho Legal pra caralho Ainda Eu falo Pô Eu gosto de ouvir Mas tem uma Que não me dá Que eu não tenho mais saco Aquela É o rei Tá bom pra caralho Ah não tem mais saco De ouvir aquilo Pelo amor de Deus Principalmente Com o Motorhead Com o Ozzy é mais legal É Eu gosto Porque a música Você sabe que a música É do Ozzy Do Ozzy Não A música é do Leme É do Leme Que tem aquela história Que a mulher do Ozzy Chegou pro Leme E falou Quanto você quer Ela falou Não quero nada Pode por aí Me dá aí um trocado Tá tudo certo Não 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 Ela falou Não quero nada Não vai Eu vou te dar Essas três buscas Melhor do disco Do Ozzy É dele Maman Coming Home A porra da Hellraiser E a Qual é a outra lá Puta merda A outra do Ozzy também Que eu não tenho mais saco de ouvir Crazy Train Outra que eu estou esquecendo Três músicas do mesmo disco Maman Coming Home Não, não Morte No Não Puta Daqui a pouco Ô Michel Ajuda nós aqui Vê que música que é essa porra Eu esqueci Crazy Train Não tem muito mais saco Não, não, não Ah não Eu gosto Pra caramba Ó Tá 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 Aí o cara coloca Tan 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 Ai 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 Tan tan Cara não aguento mais ouvir Cara não aguento Outra Da John Jett I Love Rock and Roll Pelo amor de Deus Nossa essa realmente deu um saco Velho Eu não aguento mais Não dá Nem é dela né Não é dela É do Bonitão lá Mais uma de uma das bandas minhas De cabeceira Mais o Ei do Inger Ah Você não gosta desse Ah essa música já deu Para velho Hollywood Então é isso Nós fizemos a primeira parte aqui Agora a segunda parte Nós vamos fazer Continuar falando as músicas Que a gente não tem mais saco de ouvir E vamos colocar também Pra vocês que não assinam As músicas que a gente Não suporta mais ouvir Tá bom Você imagina se Você imagina Se essas aqui Já ficaram fodidas Imagina o resto Então é isso aí Mas os caras Devem estar pulando Lá do outro lado Caralho mano Eu não tenho mais saco Todas essas músicas Eu gosto São sensacionais São legais A gente não tem mais saco de ouvir Agora nós vamos colocar Mais algumas Que a gente não tem mais saco de ouvir E aquelas que a gente não suporta Tá bom Valeu André Combate Web Radio Bom demais Valeu mesmo Um grande abraço pra vocês E a gente volta já em segundos Tá bom Valeu Caralho Quem falou que é ruim 하�os Amém Sim Amém